Conta a criança na história, que ele é que é descrito no papel Que ele queres que te falá-lo na escola, e queres que crê para-lhe sabê-lo Dizer que as menininha na zona, pás queres frisar seus cabelo Dizeres melanina e glória, pás orgulhado a ser espelho Vá bom falar, ganhar na bongolô e revolta de riba ou maneiro Falar junto a um dos capitão Ambrósio, fim com a penação, pão firmeza na posse Com multidão lá de mar, chama ele, grita tá bom, migalho e bagoço Pôr junto a mão com bandeira no brosse, vai marchar contra a fome de mindele Conchevo a história, o arte tem raiz, então conchevo a glória, vou contar o espírito Pôr-lhe na memória, pás que é medo em lixo, pás que tem vergonha, tamo em cena e risco Sem mentira passa, pás que sabe extinguir-se, orgulhado sem raça, pás que vive triste Que tem medo em braça, sem cabelo que é risco, que tem medo ameaça, que tem medo de risco Falar-lhe de Horus, falar-lhe de Osiris, tanda-aras, zumbis, flor de lote e não flor de lixo A lhe se lasse em vez de Don Luis, falar-lhe de carta de Willy Linge, ensnalt mal com aquejo de xix Falar-lhe de Garvey, porquê cunia crijunis? Cel que é Cabral, herói de seu país Babylone é tentei, hey! 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 Baby Babilônia tem que ir 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 Arquias flou Grécia Flas Egipto Estênia amnésia Job e Arra no Belisco Se explodiu ciência Di nosso espírito Donos de consciência no escrípico Hieroglífico Arquias flou Roma Flas Etiópia Apoderando História Hoje em Tagalopia Esca flou Cabo Verde World Trade Center No Constituição América Nunca se tem noventa Arquias flou Colopos Flas Américos Vespucci Diachi Desviagem com Michuputi Arquias flou Aristóteles Platão E de Sócrates Flas Laila África Se canta E Diop Capote Cosse com das golpe Raus negas Nos mestrados top Virando mapa Mudando data Distrata Maltrata De hoje está mata Forte e raça ingrata Dinda até empata Nutras de caverna Expondo na senzala Naval Ragala Conegas de sala Pocala Su fala Esta rumo mala Ves dry Ves西 деле Ves 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 O Ves Ves Babilônia tem que cair Babilônia tem que cair Babilônia tem que ir Babilônia tem que ir Babilônia tem que ir Babilônia tem que ir Escoflor de Mouros Que desenvolve o rap Das aula, das ouro Enchina-se de rota, traiçoeiro, quis mesmo, quis levar no de rota Seis glória, vitória, distorcendo história As pintagens azuis, as vrales europeu O que é que no história, tu zena seis museu Paciência, maneira que pai de ciência é galileu Se ele viver até pirâmide, te toca a seu